Acontece que todas as vezes que você acha lá um produto rentável, um produto que te dá uma fonte de renda, que você acha um serviço que vale a pena investir, ou até mesmo uma forma de você chegar até o cliente e você põe isso para funcionar, o que acaba acontecendo? Isso gera uma curva. Como que seria essa curva? Esse negócio que você traz de novo, ele começa a subir, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega um ponto que os resultados começam, essa curva de ascensão, ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até que ela come. Você mantém, de repente, pá, comece a descer. Esse é o caminho natural. Então o que o empresário tem que estar atento para fazer aqui? Ele tem que estar enxergando aqui, não a hora que se manteve, não a hora que começou a cair, mas ele tem que olhar aqui nessa curva, a hora que o negócio começou a diminuir essa curva de crescimento. Ali é um bom indício que ele tem uma oportunidade de melhorar, porque se ele não melhorar, vai acontecer exatamente isso. Essa curva vai vir para baixo. E no pior cenário, quando essa curva chega lá para baixo, o que pode acontecer com o negócio dele? Muitas vezes quebra. E isso não é legal. Então por isso que ele tem que ficar atento ao que está acontecendo. Muitas vezes quebra. Muitas vezes quebra. Muitas vezes quebra. Muitas vezes quebra.